Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao canal Se você curte futebol, você está no canal certo Hoje vamos falar aí do pós-jogo de São Paulo e Vasco no Morumbi Jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro E o São Paulo começou com tudo, fez 2x0, deixou empatar, fez 4x2, venceu por 4x2 Mas como foi o jogo, torcedor são pauleno? O jogo foi ali, nos primeiros 15 minutos o Vasco esteve bem, avançou sua marcação Levou perigo ao gol do São Paulo, o Rafael fez uma boa defesa Aí o São Paulo foi se encontrando, o Dorival foi arrumando as peças em campo, conversando O time foi se ajeitando até que aos 23 minutos o São Paulo fez o gol Após tomada de bola de Luciano, o Marcos Paulo tocou para Luciano, tomou à frente a bola Rolou para trás e o Caleri fez o gol, 1x0 para o São Paulo Caleri sempre oportunista, no Morumbi costuma fazer muitos gols O jogo continuou ali com o sistema do São Paulo de muito toque de bola, marcação O Vasco tentou avançadas pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, nas costas do Caio Paulista Conseguiu chegar ali algumas vezes, mas não levava mais tanto perigo ao São Paulo Até que aos 41 minutos o São Paulo chegou ao segundo gol Após uma cobrança de escanteio do Vasco Num contra-ataque, Luciano conseguiu sair da grande área com a bola E enfiou uma bola para o Nestor O Nestor arrancou, os jogadores do São Paulo foram fechando pelo lado esquerdo Ele ameaçou tocar, deu um lindo corte no zagueiro do Vasco E bateu de perna direita fazendo um golaço O Nestor comemorou muito, foi até a bandeirinha de escanteio Beijou o símbolo O Nestor que não fazia gol desde agosto Vibrou muito com esse gol Porque ele já vinha tentando em algumas oportunidades E não conseguia marcar gols O Nestor que esteve muito bem na partida Até aparentemente sentir o cansaço Ou alguma fadiga muscular Mesmo assim o Vasco ainda continuou buscando as suas opções Mas mudou o lado Pela direita, nas costas do Rafinha Com o lançamento do Galarza O atacante do Vasco cruzou da esquerda para o meio da área E Barros, um garoto de 18 anos Que estreou hoje com a camisa do Vasco Fez o gol de cabeça Diminuindo para a cara ali para 2x1 E ele ganhou de cabeça de quem? Do Diego Costa O Diego Costa que vamos falar aqui amigos Não foi muito bem na partida hoje Diego Costa, ele entrou no lugar da Arboleda Que estava com a fadiga muscular E ele não se comportou muito bem Teve um momento do jogo ali Que o São Paulo mesmo ganhando O Rafinha bateu boca com ele Certamente cobrando um posicionamento Uma correção de posicionamento E Rafinha não gostou do que viu E aí o São Paulo começou o segundo tempo Tomou a bola na trave de cara ali Com um cruzamento O Rafael falhou A bola sobrou ali para o Galarza E chutou a bola pegou na trave E o Luan afastou Um susto para alertar o São Paulo O São Paulo aí começou a controlar a partida Tocar e parecia satisfeito com 2x1 Foi ali o Banho Maria Alguns chutes a gol O goleiro Léo do Vasco Muito bom esse goleiro As bolas que ele defendia Algumas vezes a zaga do Vasco Enfrentava o chute de frente Tirava ali os chutes E o Vasco foi tentando buscar ali Barbelli mexeu em algumas peças do time Até que aos 37 minutos do segundo tempo Barbelli foi contemplado com as suas mudanças Um cruzamento da direita Rafinha não fechou o cruzamento Nem o Elton Rato Que estava próximo A bola sobrou dentro da área O Diego Costa, como eu disse Lá dentro da pequena área Quase 3 metros do atacante do Vasco Não conseguiu chegar a tempo Deu muito espaço O jogador Galarza do Vasco Deu um belo chute na trave E a bola na trave entrou Uma pancada sem chance para o Rafael O Rafael nada podia fazer Ou seja, 2x2 Aí parece que despertou o São Paulo Porque a torcida do São Paulo Seus mais de 57 mil pagantes Mais precisamente 57.399 torcedores Estiveram incentivando o São Paulo no Morumbi A torcida dando um show novamente Nas arquibancadas Mas no segundo tempo ficou um pouco apagada Até sofrer o segundo gol Aí a torcida veio jogar junto com o time O time se empolgou Foi para cima E chegou ao gol de Terceiro gol Aos 43 minutos Do segundo tempo Um lance antes Do São Paulo atacando ali Nessas tiradas de bola Dos jogadores do Vasco da área Bola sobre o Pablo Maia Pablo Maia encheu o pé Leão Jardim Fez uma defesa fantástica Uma defesaça Ele não tinha visão Dois jogadores do Vasco à frente Mesmo assim Buscou de mão trocada E pôs para o escanteiro Esse escanteio Originou o gol Um jogador que entrou muito bem No time do São Paulo O Elton Rato Ele foi para o escanteio Bateu Como se tivesse colocado Com a mão na cabeça do Beraldo O Beraldo deu uma cabeçada Queima a roupa Leão Jardim De encostou nela Mas não teve jeito 3x2 para o São Paulo Aí em diante O São Paulo Dono do jogo Explorando os contra-ataques Chegou a mais um contra-ataque Mais uma bola do Luciano Que esteve muito bem na partida Luciano muito participativo Colaborativo Dando bola aos parceiros Tomando Marcando Luciano diferente Depois do banco contra o esporte Luciano voltou com tudo Ele deu um passe longo Tirou na defesa O Michel Araújo Pegou Arrancou Deu um passe longo Para o Elton Rato O Elton Rato Viu muito bem A entrada do outro lado De Juan Rolou de pé direito O Juan dominou Com calma O Juan tinha entrado No lugar do Caleri Bateu de pé direito Chapado no canto 4x2 O São Paulo O São Paulo Poderia ter feito O quinto O goleiro O Léo Jardim Esteve bem Defendeu a bola Zaga tirou O São Paulo Poderia ter feito Mais gols ainda Porque o Juiz Deu 10 minutos Depois deu mais 2 O Juiz Deu 12 minutos Já crescem E aí o São Paulo Se comportou muito bem A se destacar Os jogos Do Elton Rato Que entrou no segundo tempo Luciano Que entrou no primeiro tempo Jogou muito bem Luciano Um dos destaques Da partida Esteve muito bem No jogo Beraldo Nem se fala Na zaga Jogando muito bem No meio campo Ali o Nestor Também hoje Esteve muito bem Até se cansaram O machucaram Sabendo o que aconteceu Com o Nestor Mas estiveram muito bem Eu aqui agora Nos pós-jogos Sempre que eu puder Vou dar as notas Dos jogadores Então vou dar as notas No meu conceito Em relação ao que eu vi Da partida Em relação ao time Do São Paulo O São Paulo O Rafael nota 6 Quando precisou Ele defendeu uma bola Os outros dois gols Diria que bolas indefensáveis Porque a cabeçada Foi de longa distância Mais longe do alcance dele E o segundo gol Uma pancada Não tinha que fazer O Rafinha nota 6 Além da lateral direita Bem conservador Marcando Dando carrinho Mas dentro das possibilidades Um jogo meio atípico 6 também Diego Costa Nota 4 Diego Costa Desastroso Viu Diego Não jogou bem Beraldo nota 8 Beraldo Um monstro Como eu já disse No vídeo anterior Esse aí vai embora Logo para a Europa Jogando muita bola Fez o gol de cabeça Não perde uma disputa Alguns desarmes Assim Com o atacante Como eu falei Uma bela defesa Do Léo Jardim Do Léo Jardim No finalzinho do jogo Neves Nestor Nestor nota 8 Fez um belo gol Participou do jogo Marcou bem Buscou Acalmou o Galeri Num momento de nervosismo Nestor muito consciente No jogo de hoje Nota 8 Com o Nestor Agora para mim O melhor jogador Da partida Como eu disse Luciano Participou do primeiro gol Deu bola para o Caleri O Caleri chutou O goleiro defendeu Tomou muitas boas No meio campo Pôs a bola no chão Viradas de jogo O Luciano Foi fenomenal Faltou para o Luciano Hoje para tirar um 10 Na minha visão Um gol Ele não conseguiu fazer um gol Chutou até a gol Uma bola Que passou por cima Mas ele foi muito coletivo Hoje Luciano Nota 9 Luciano Caleri Fez o gol Como eu disse Brigador Sobe de cabeça Briga o zagueiro Tomou as 4 ou 5 faltas Luta Toca Faz a passagem Jogador Sensacional Centroavante Muito bom também Nota 8 Para o Caleri Marcos Paulo Participou bem O Marcos Paulo Ali no primeiro tempo Sempre que acionado Prende a bola Um pouco Demasiadamente Poderia melhorar um pouco Ser um pouco mais coletivo Mas na hora que teve que tocar Ele tocou Tocou para o Caleri Caleri fez o gol Nota 7 O Marcos Paulo Que não voltou Do segundo tempo E aí depois Nós tivemos as entradas Do Elton Rato O Elton Rato Fundamental para a vitória 8,5 Para o Elton Rato Ele participou ali Quando entrou Marcou bem Coletivo Buscando os passes Buscando o jogo Um jogador que joga Para frente Um jogador que não joga Para trás No escanteio Pôs a bola na cabeça Do Beral E no arranque Toca para o Elton Rato Rato para fora Mas veio marcar Participou Fez o gol Nota 8 Juan Pablo Maia Pablo Maia Hoje abaixo 5,5 para você Marcou mal Tocou mal Participou mal 5,5 Pablo Maia O Edson entrou No dia que veio Nota 5,5 Também Alguns delícias Necessários Do lado esquerdo Bola para tocar Um pouco mais rápido Prendeu 5,5 para o Edson E esse foi o jogo Do São Paulo São Paulo muito bem Na partida Quis dormir Em cima do resultado De 2x1 Mas Como diz aí Perigoso 2x0 Aí toma um gol Vacila Toma o outro Poderia ter jogado A vitória Fora o São Paulo Moromi Que estava em festa Com quase 60 mil pessoas E entrou uma grana Boa em São Paulo Mais de 3 milhões De renda Não tenho o que reclamar A torcida Está sensacional Eu dei alguns palpites Alguns colegas Do canal Alguns amigos Do canal Comentaram Eu respondi Isso é muito bacana E eu mandei até bem Nos meus palpites Eu tinha falado Que o Bahia Empataria com o Goiás De fato empatou 1x1 O Bragantino Ganhou do Atlético Paranaense 2x0 Eu falei que empataria Mas esqueci Que o Atlético Paranaense Jogaria com o time reserva Depois respondi lá E o Bragantino Acabou ganhando São Paulo 4x2 Eu acertei também Curitiba Com o Atlético Mineiro Eu acertei O Atlético Mineiro Virou o jogo 2x1 O Botafogo O Fluminense Eu errei Botafogo 1x0 Eu achava que seria Empate Esse jogo E o América Ganhou de 2x1 Do Fortaleza E o América Muito bem Conseguiu sua segunda Vitória Seguida Tinha ganhado Na Copa do Brasil Ganhou hoje Agora Foi a 4 pontos O América Melhorando na competição Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Amanhã eu trago Para vocês O pós-jogo Do Palmeiras Com o Santos Com mais calma Que o jogo Deve terminar Um pouco tarde Hoje E assim Vocês curtem Esse vídeo Compartilhem Comentem O vídeo Peço para que Se inscrevam No canal Quem ainda Não se inscreveu Nós temos Muitas pessoas Que veem o vídeo Mas ainda Não são inscritos Do canal A inscrição Nos ajuda Por favor Inscreva-se No canal 4 Maiores Ajuda o Delazare A crescer O canal Dá aquele joinha Aquele like Maroto Faz os comentários Compartilha Com o amigo Se você se inscreveu Acione o sininho De notificações Dá uma força Para a gente Nós agradecemos Muito Muito obrigado A vocês Uma excelente noite Bom jogo Entre Palmeiras E Santos E amanhã Trago para vocês A novidade Desses jogos Um abraço Valeu